Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, muita notícia, muita programação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas, tanto aqui na região metropolitana de Campinas, como no aglomerado urbano de Piracicaba. Hoje é sexta-feira, nós vamos estar aí falando muito sobre o que? Futebol e também as outras modalidades em destaque para você que adora curtir o esporte aí no seu fim de semana. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades Ai Amigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta sexta-feira, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer aí no fim de semana com o Campeonato Brasileiro da Série A 2017. Próximos Jogos A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A foi encerrada ontem em São Paulo, na Allianz Parque, no Palestra Itália. O Palmeiras passou o rolo compressor em cima do Esporte Recife e goleou por 5 a 1 e garantiu a sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América no ano que vem. Olha que quem mandou na primeira etapa foi o Esporte, que teve muitas chances de gol. O segundo tempo foi completamente diferente e quem comandou foi o Palmeiras. Aos 11 minutos o Verdão inaugurou o marcador com o Daverson. O Palmeiras ampliou aos 18 minutos com o Luan de cabeça. O Palmeiras fez o terceiro aos 33 minutos de novo com o Daverson. O Esporte diminuiu aos 37 minutos com o Diego Souza de cabeça. O Palmeiras transformou o placar em goleada aos 44 minutos da segunda etapa com o Dudu. E para encerrar a festa da classificação do Palmeiras à fase de grupos da Copa Libertadores da América no ano que vem, nos acréscimos da etapa final, o seu destaque queno marcou o seu final da goleada no Palestra Itália, Palmeiras 5, Esporte Recife 1. Próximos jogos Em Salvador, na Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Bahia venceu de virada ao Santos por 3x1 e entrou de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores da América em 2018. O Santos abriu o placar aos 16 minutos da primeira etapa com o seu destaque Bruno Henrique. O Bahia reagiu imediatamente e empatou aos 22 minutos da etapa inicial com o Rápido Mendoza. O Bahia virou com gol contra de Alisson aos 9 minutos da segunda etapa. E o Bahia sacramentou a vitória em cobrança de penalidade aos 33 minutos da etapa final com o seu artilheiro Edgar Júnior. Final de jogo na Fonte Nova, Bahia 3, Santos 1. Próximos jogos Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, embaixo de muita chuva, o Chapecoense venceu de virada ao Vitória e matematicamente garantiu a sua permanência na Série A. O Vitória saiu na frente aos 19 minutos de partida com o David. A Chapecoense empatou aos 24 minutos da etapa inicial com o Arthur Kaique de cabeça. E a Chapecoense virou aos 32 minutos da etapa final com o Túlio de Melo também de cabeça. Final de jogo no Índio Condá, Chapecoense garantida na Série A2, Vitória 1. Próximos jogos No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, deu zebra da rodada. O Lanterna Atlético Goianiense surpreendeu e venceu o Botafogo Carioca por 2x1 e ainda mantém as esperanças de escapar do rebaixamento. O Atlético Goianiense saiu na frente aos 41 minutos da primeira etapa com o Jorginho. O Botafogo reagiu imediatamente e empatou aos 43 minutos da etapa inicial com o João Paulo. Mas o Atlético Goianiense queria a zebra e garantiu a vitória aos 14 minutos da etapa final com o Luiz Fernando. Final de jogo no Engenhão, Botafogo 1, Atlético Goianiense 2. Próximos jogos E em Curitiba, no Paraná, no estádio do Couto Pereira, o Curitiba conquistou uma importante vitória sobre o Flamengo pela contagem mínima e segue na sua luta para fugir do rebaixamento. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Kleber Reis aos 7 minutos de partida. Final de jogo no Couto Pereira, Curitiba 1, Flamengo 0. Classificação A classificação da Série A após 35 rodadas. O campeão é o Corinthians com 71 pontos. Em segundo está o Grêmio 61. Terceiro, o Palmeiras com 60. Quarto, o Santos 56. Quinto, o Cruzeiro 55. Sexto, o Botafogo 51. Sétimo, o Flamengo 50 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas sete equipes disputariam a Copa Libertadores da América no ano que vem. Oitavo é o Vasco, também 50. Nono é o Bahia, 49. Décimo, o Chapecoense, 47. Virando a página, décimo, o primeiro Atlético Mineiro, também 47. Décimo, o segundo São Paulo, 45. Décimo, o terceiro Atlético Paranaense, também 45 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas seis últimas equipes disputariam a Copa Sul-Americana no ano que vem. Décimo, o quarto é o Coritiba, 43. Décimo, o quinto Fluminense, também 43. Décimo, o sexto é o Vitória da Bahia, 39. Já na zona de rebaixamento, décimo, o sétimo, o Ponte Preto de Campinas, também 39 pontos. Décimo, o oitavo é o Esporte, com 36. Décimo, o Dona Vai, também 36. Vigésimo, o Atlético Goianiense, com 33 pontos. Próximos jogos. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A começará no domingo, 19 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, com 5 partidas. Em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, duelo direto pela Pré-Libertadores da América, o São Paulo receberá o Botafogo do Rio. No Rio de Janeiro, no estádio Luso-Brasileiro, na ilha do Urubu, o Flamengo, que luta para garantir a sua vaga na Pré-Libertadores da América, enfrentará o campeão Corinthians. Em Salvador, Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória, que luta para fugir do rebaixamento, receberá o Cruzeiro, que só cumprirá a tabela. Em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, o esporte que luta desesperadamente para sair da zona de Negola, enfrentará o Bahia, que está de olho na Pré-Libertadores da América. E em Goiânia, Goiás, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, o desesperado Atlético Goianiense, que só pensa na vitória para manter as chances e não cair a Série B, receberá a Chapecoense, que, livre do rebaixamento, já pode pensar em férias. Ainda no domingo, 19 de novembro, às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, outras três partidas. Em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos, que ainda luta para garantir a sua vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, enfrentará o time alternativo do Grêmio, que começará a pensar somente nas finais da Copa Libertadores da América deste ano. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, o Atlético Mineiro, que luta pela vaga na Pré-Libertadores da América, receberá o Coritiba, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento. E em Curitiba, no Paraná, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento, enfrentará o Vasco da Gama, que luta pela vaga na Pré-Libertadores da América. Próximos jogos. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A encerrará na segunda-feira, 20 de novembro, feriadando a Consciência Negra com as duas últimas partidas. Às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, duelo direto para fugir do rebaixamento, o Fluminense receberá a Ponte Preta de Campinas. E às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, o Havaí, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, enfrentará o Palmeiras, que já garantiu a sua vaga na fase de grupos da Libertadores da América no ano que vem. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e vai acontecer no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B 2017. Próximos Jogos A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B começa hoje, sexta-feira, 17 de novembro, às 7h15 da noite, horário de verão de Brasília, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro, tem decisão. No confronto direto contra o rebaixamento, o Guarani recebe o Luverdense do Mato Grosso. O Guarani do técnico Lisca deverá campo com Leandro Santos no gol, Lennon, Diego Jussani, William Rocha e Salomão na defesa. Baraka, Betinho, Bruno Nazário, Fumagalli, Luiz Fernando ou Richarlison no meio campo, com Kaique isolado no ataque. Já o Luverdense do técnico Júnior Rocha deverá campo com Diogo Silva no gol, Aderlan, Pablo, William e Paulinho na defesa. Ricardo, Moacir e Marcos Aurélio ou Douglas Bajo no meio campo, Rafael Ratão, Rafael Silva e Sérgio Mota no ataque. Vale lembrar que o Guarani precisa apenas de um empate para garantir matematicamente a sua permanência na Série B. Ao Luverdense só interessa a vitória. E ainda hoje, sexta-feira, 17 de novembro, às 9h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no estádio Alfredo Chacone, só para cumprir tabela, o Juventude enfrenta o Figueirense. Classificação A classificação da Série B após 36 rodadas, o América Mineira é o líder 69 pontos, segundo o Internacional com 65, essas duas equipes já garantiram acesso à Série A no ano que vem. Disputam em as duas últimas vagas, terceiro o Ceará com 63, quarto o Paraná Clube com 60, quinto vem o Londrina do Paraná com 58, sexto o Oeste de Barulis também 58, sétimo o Vila Nova de Goiás com 55 pontos. Oitavo já somente aí cumprindo tabela, Juventude com 50, nono Brasil de Pelotas 48, décimo Criciúma 47, virando a página décimo primeiro Boa Esporte 46, aí preocupados ainda com rebaixamento, décimo segundo Paissando 45, décimo terceiro CRB de Alagoas 45, décimo quarto Goiás 44, décimo quinto Figueirense 44, décimo sexto Guarani de Campinas 43, décimo sétimo já na zona de rebaixamento Luverdense com 40, décimo oitavo já em embaixado Santa Cruz 34, décimo nono Náutico também rebaixado 32, vigésimo ABC de Natal também rebaixado 31 pontos. Próximos jogos. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B continua amanhã, sábado 18 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, terá duas partidas. Em Londrina, no Paraná, no Estádio do Café, o Londrina receberá o campeão América Mineiro. E em Goiânia, Goiás, no Estádio do Serra Dourada, o Goiás enfrentará o Internacional. Às 5h30 da tarde, horário de verão de Brasília, mais cinco partidas. Em Natal, Rio Grande do Norte, no Estádio do Frasqueirão, o rebaixado ABC de Natal receberá o Oeste do Baruri. Em Maceió, Alagoas, no Estádio do Rei Pelé, o CRB enfrentará o Paraná Clube. Em Belém do Pará, no Estádio da Curuzu, o Paissandu receberá o Santa Cruz. Em Varginha, Minas Gerais, no Estádio de Uzomelo, no Melão, o Boa Esporte enfrentará o Brasil de Pelotas. E em Recife, Pernambuco, no Estádio do Arruda, o Náutico receberá o Vila Nova de Goiás. E no encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B, às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Criciúma, Santa Catarina, no Estádio Heriberto Ulci, o Ceará poderá confirmar o seu acesso à Série A, em 2018, contra o Criciúma. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no iAmigos Esportes, vamos ver as equipes da nossa região da Copa Paulista 2017. As finais da Copa Paulista 2017 começam amanhã, sábado, 18 de novembro, às 8h da noite, em Limeira, no Estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão. A Inter de Limeira receberá a Ferroviária de Araraquara. Vale lembrar que o campeão da Copa Paulista poderá escolher entre disputar o Campeonato Brasileiro do ano que vem da Série D ou a Copa do Brasil. E ao vice-campeão, ficará aí a vaga remanescente de uma das duas competições nacionais. O jogo de volta das finais da Copa Paulista 2017 acontecerá no outro sábado, 25 de novembro, às 6h da tarde, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, enquanto a Ferroviária receberá a Inter de Limeira. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana, no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete. Feminino. Campeonato Paulista 2017. A segunda partida da Melhor de Três pelos playoffs finais do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial acontece amanhã, sábado, 18 de novembro, às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Santo André, no ginásio municipal Pedro de Antônia, o Santo André receberá o São José. Se a equipe de Santo André vencer, conquistará o título do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Feminino da Divisão Especial. Já para a equipe do São José, é tudo ou nada, tem que vencer para provocar a terceira partida, que seria realizada já no domingo 19 de novembro, também às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, também na cidade de Santo André, no ginásio municipal Pedro de Antônia, com o confronto final entre Santo André e São José. Basquete. Feminino. Campeonato Paulista 2017 E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que acontece no fim de semana no NBB 2017-2018 de Basquete Masculino. Basquete. Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino continuou ontem à noite com quatro partidas. Em São Paulo, no ginásio Antônio Prado Júnior, em jogo eletrizante, o Paulistano Corporal venceu o Minas Tênis Clube na primeira prorrogação, por 93 a 86, após empatarem no tempo normal em 77 a 77. Novo Basquete Brasil 2017-2018 No Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, o gigante do basquete acordou. O Vasco da Gama conquistou a primeira vitória contra a Liga Sorocabana por 76 a 68 pela segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 No Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, o Pinheiros venceu o estriante Botafogo Carioca por 81 a 73 pela segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 E em Campo Morão, no Paraná, no ginásio Belin Carolo, depois da eliminação na Liga Sul-Americana estreia com derrota do NBB para o Paulistano Corpore, o Flamengo se reabilitou ao derrotar o Campo Morão por 89 a 82 pela segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A classificação geral do NBB 2017-2018 está sim. O líder é o Paulistano com seis pontos e segundo estão Liga Sorocabana, Minas Tênis Clube, Bauru Basquete e Campo Morão, todos com cinco pontos. Em sexto lugar estão Mogi das Cruzes, Pinheiros, Franca Basquete e Vasco da Gama, todos com quatro pontos. Décimo é o Flamengo com três, décimo primeiro estão Joinville, Caxia do Sul, Vitória da Bahia e Basquete Cearense, todos com dois pontos. Em décimo quinto, Botafogo Carioca com apenas um ponto. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino continua hoje, sexta-feira, 17 de novembro, com duas partidas. Às oito horas da noite, horário de verão de Brasília, em Joinville, Santa Catarina, no ginásio do Grêmio, Whirlpool. Hoje Joinville recebe o Bauru Basquete. Novo Basquete Brasil 2017-2018 E às oito e cinco da noite, horário de verão de Brasília, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, o Caxias do Sul enfrenta o Franca Basquete pela segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino continua amanhã, sábado, 18 de novembro, com duas partidas. Às oito horas da manhã, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Celaya, o Botafogo Carioca receberá a Liga Sorocabana. Novo Basquete Brasil 2017-2018 E às duas horas da tarde, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, o Vasco da Gama enfrentará o Mogi das Cruzes pela segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018 A segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino continua no domingo, 19 de novembro, às sete horas da noite, horário de verão de Brasília, em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Pinheiros receberá o Basquete Cearense. Novo Basquete Brasil 2017-2018 E a segunda semana do primeiro turno do NBB de Basquete Masculino será encerrada na terça-feira, 21 de novembro, às sete e meia da noite, horário de verão de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Celaya, o Botafogo Carioca enfrentará o Mogi das Cruzes. Basquete Basquete Masculino Novo Basquete Brasil 2017-2018 E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no seu fim de semana. Da Superliga de Vôlei Feminina 2017-2018 A classificação geral da Superliga Feminina de Vôlei está sim, o Dentio Praia Clube é o líder com 21 pontos, em segundo vem o Sesc Rio de Janeiro com 20, em terceiro é o Vôlei Nestlé Osasco 17, em quarto estão Camponesa Minas e Rinaldo de Barueri com 13 pontos, em sexto lugar estão Fluminense, Pinheiros e Vôlei. Vôlei Bauru com 8 pontos, em nono lugar está o São Cristal Vossal de São Caetano com 6, em décimo lugar estão empatados o BRB Brasília Vôlei e o Renato Avalinhos Country, os dois têm 4 pontos, e na lanterna em décimo segundo está o Sesc São Paulo com apenas 1 ponto. A oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei começa hoje, sexta-feira, 17 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Santo André, no ginásio do Sesc Santo André. O Sesc São Paulo recebe o líder Dentio Praia Clube. Também hoje, sexta-feira, 17 de novembro, às 8 horas da noite, mais três partidas. No Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Sesc Rio de Janeiro enfrenta o Vôlei Bauru pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Em São Caetano do Sul, no ginásio Lauro Gomes, o São Cristóvão Saúde de São Caetano recebe o Pinheiros pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. E em Valinhos, no ginásio do Country Clube, o Renata Valinhos Country enfrenta o Fluminense pela oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A oitava rodada da Superliga de Vôlei continua amanhã, sábado, 18 de novembro, às 3 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Osasco, no ginásio Professor José Liberati. O Vôlei Nestlé Osasco receberá o Camponesa Minas. Pelo encerramento ainda da sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei, jogo adiado, que acontecerá na próxima segunda-feira, 20 de novembro, feriadão da Consciência Negra, às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Valinhos, no ginásio do Country Clube. O Renata Valinhos Country enfrentará o São Cristóvão Saúde de São Caetano. E a oitava rodada da Superliga Feminina de Vôlei encerrará somente na próxima terça-feira, 21 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Barueri, São Paulo, no ginásio José Correia. O Rinaldo de Barueri receberá o BRB Brasília Vôlei. E agora no programa iAmigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no seu fim de semana da Superliga de Vôlei Masculina 2017-2018. A classificação geral da Superliga Masculina de Vôlei, o líder é o Sada Cruzeiro Vôlei com 21 pontos, em segundo estão o EMS Tabaté Fumvique, 17, terceiro é o Sesc Rio de Janeiro, 16, quarto é o Sesc São Paulo com 15, quinto é o Minas Tênis Clube com 13, sexto é o Corinthians Guarulhos com 10 pontos. Virando a página, sétimo lugar está o Vôlei Renata Campinas com 9, oitavo é o Lebes Canuas com 6, nono Montes Claros Vôlei com 4, décimo Ponta Grossa Caramuro Vôlei com 3 pontos. Em décimo primeiro lugar está empatado Juiz de Fora Vôlei e o Copel Telecom Maringá Vôlei que ainda não pontuaram. A sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei começa amanhã, sábado, 18 de novembro, com duas partidas. Às seis horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas, no Clássico Mineiro, o Minas Tênis Clube receberá o líder Sada Cruzeiro Vôlei. E às nove e meia da noite, horário de verão de Brasília, em Campinas, no ginásio do Taquarau, o Vôlei Renata Campinas enfrentará o Sesc São Paulo pela sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei continuará no domingo, 19 de novembro, com duas partidas. À uma e três da tarde, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no ginásio da Universidade Federal, o Juiz de Fora Vôlei receberá o Sesc Rio de Janeiro. E às três horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Montes Claros, também Minas Gerais, no ginásio Tancredo Neves, o Montes Claros Vôlei enfrentará o MS Taubaté Fumvique pela sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei continuará na segunda-feira, 20 de novembro, Feriadão da Consciência Negra, às seis horas da tarde, em Canoas, Rio Grande do Sul, no ginásio La Salle. O Lebes Canoas receberá o Copel Telecom Maringá Vôlei. E a sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei encerrará na próxima terça-feira, 21 de novembro, às nove e meia da noite, horário de verão de Brasília, em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso. O Ponta Grossa Caramuru Vôlei enfrentará o Corinthians Guarulhos. O programa Ai Amigos Esportes desta sexta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana a todos e também um ótimo feriadão de consciência negra. E conto com todos vocês lá na terça-feira, trazendo tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo E outras modalidades Ai Amigos Esportes